Muito bem, boa tarde a vocês. Vamos começar a nossa palestra então. Há muito tempo nós viemos, estamos falando aqui há mais 10, 12 anos, fora o tempo que eu falei fora daqui, mais uns 18 anos, ao todo uns 39, 40 anos, eu falo sobre a inconsciência humana e a consciência humana. Então, como a humanidade toda vive no processo da inconsciência, existem coisas aqui que acontecem que nós não percebemos, nós fazemos o tempo todo e não percebemos. Por exemplo, vocês sabem por que nós gostamos tanto de encontrar uma pessoa, pegar na mão, abraçar às vezes e perguntar as coisas e ela fala coisas para nós? Vocês sabem por que isso? Primeiro que nós precisamos, assim, ter provas constantemente que nós existimos, que nós estamos vivos. E quem diz isso para nós, que você está vivo, que cada um está vivo, são os outros, as outras pessoas. Então, é muito comum pessoas irem a lugares que têm muitas pessoas só para ter esta comprovação que ele está vivo e que ele existe. Isso é um processo de uma inconsciência imensa, mas isso acontece toda hora e todo momento. As pessoas gostam de ser tocadas e de ser cumprimentadas porque as outras estão dizendo para ela que ela está viva, que ela existe, que ela está nesse mundo. Porque senão fica parecendo uma imaginação. Você já se perguntou, será que você está aqui mesmo ou você está imaginando? É tudo imaginação. Isso tudo aqui é uma fantasia. Alguém já se perguntou, mas será que eu estou aqui mesmo? Será que existe isso mesmo? Como o sonho é tão parecido com tudo isso, eu estou sonhando? Ou isso aqui tudo faz parte da imaginação? Não é real. O que que torna real? É o que os outros passam para você enquanto você não tem consciência. Quando você desperta a sua consciência, você sabe, você tem certeza de muitas coisas. De você, por que você está aqui, qual a razão. Então, enquanto a consciência não chega, você precisa de informações dos outros sobre você. É muito comum isso, pessoas vão até um mercado e não compram coisa alguma. Só para ver as pessoas e elas olharem para ela e cumprimentarem, abraçarem, pegarem na mão. Porque ela quer ter uma certeza que ela está aqui. Ela quer ter certeza que, inclusive, as pessoas gostam dela. Esse amor, esse gostar, prova para ela que, poxa, eu estou aqui mesmo. Eu existo, eu sou o real. Porque a coisa que mais aflige o ser humano é pensar que ele pode não ser real, não ser verdadeiro. Que você não está aqui nada. É tudo uma ilusão que está acontecendo e te falando um coisa, e você estudando e lendo coisas, mas nada disso, tudo passa de um sonho. Então, nós precisamos buscar comprovações disso, que você está aqui, que você vive, que você é real, que você tem pessoas que têm o quê? Sabe a teia de aranha? Quando ela lança a teia de aranha? Isso no ser humano chama-se afeto. Quando a pessoa lança a teia de aranha até você e você até outra pessoa, que é o seu afeto, e essa pessoa vem pela teia e demonstra para você que tem afeto a você, então está dizendo para você que você é real, que você existe, que você tem um lugar nesse momento aqui na Terra, que você tem uma importância e que você ocupa esse lugar e que esse lugar é só seu. Então, isso tudo, dentro da inconsciência, é muito importante. Você está tendo provas constantemente que você existe, que você serve para alguma coisa, que você tem alguma capacidade. Por isso que as pessoas buscam tanto o elogio, buscam tanto ser valorizada pelos outros, ser querida pelos outros. Isso faz parte do processo da inconsciência. É porque elas não têm certeza de nada. Nem que está aqui, nem que existem, nem que existe um Criador, nem que existe o mundo espiritual. Elas têm dúvidas sobre tudo. Então, as pessoas ficam tentando buscar comprovações de tudo, desde a sua existência até os valores que estão por aqui, que ela preza. Mas, como diz aquela canção, né? Pelos outros que eu sei quem você é. Olha como nesse momento ele buscou na fonte uma verdade. Uma verdade da inconsciência. Na inconsciência você é pelos outros que você sabe quem você é. Se a pessoa chega e fala, Jaqueline, poxa, você é uma pessoa tão bondosa, tão prendada, você é uma ótima costureira, você sabe fazer uma comida deliciosa. Então, você arquiva isso como uma realidade, como uma verdade. Porque você podia até achar, achar, não ter certeza. Mas quando os outros alimentam essa virtude, esses talentos seus, então você passa a crer em você. Olha o que a inconsciência faz, né? Então, se alguém começa a dizer para você te engrandecer, que você é o máximo, que você é grandiosa, que você é maravilhosa e tudo, você vai formando uma personalidade que você é um tipo de uma deusa. E você acredita nisso, porque os outros falam e te dão testemunho disso. Então, no mundo da inconsciência, a gente começa a navegar num mundo de fantasias, porque uns falam e os outros acreditam que, no fundo, não é verdade. Então, todas as pessoas, cada inconsciência, o mundo todo, o mundo todo, em sua esmagadora maioria, viaja numa coisa chamada de fantasia, mas não realidade. A realidade, por isso que nós falamos sempre aqui, tentem ser verdadeiros o máximo. Porque quando você fala assim, não, eu só sou isso, não sou nada disso que vocês estão falando. Eu só sou, no caso da Jaqueline, por exemplo, eu sou uma mulher simples, batalhadora, gosto de trabalhar, gosto de... eu faço o máximo para ser honesta. Isso ela está sendo verdadeira. Eu não sou nada disso que vocês estão falando, de mim deusando, porque aí você está sendo verdadeira, ele é um passo para acordar, para ficar consciente. Quando você fala assim, não, eu não sou nada disso, eu só sou isso que eu sei que eu sou. Uma pessoa simples, não gosto de coisas luxuosas, para mim a vida simples é a vida de sabedoria, não é uma coisa só... não gosto de vida sofisticada, eu gosto de uma vida simples e tal. Quando você diz isso de verdade, com a sua inteira convicção, então é porque você está sendo verdadeira e você está dando os primeiros passos da consciência. Porque a consciência, ao contrário da inconsciência, você está muito acordado e você sabe que você só é o que você é, e não mais. não adianta alguém chegar e falar assim, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Você sabe que isso é uma fantasia. Não é verdade. Você é só o que você é e nada mais do que isso. Se alguém acha você maravilhosa, é um problema dele, é uma visão dele, mas não é o que e como você se vê. Porque como você se vê é uma chave. para você acordar ou não. Se você olha para um espelho e nem se acha maravilhosa, linda, isso e aquilo, e poderosa e tudo, e nem se acha uma coitadinha, uma pobre mulher, sofrida, país de terceiro mundo, uma cidade pequena, que você mora, você mora mal, tem uma casinha pequena, então você acha que você é lá embaixo quase um animalzinho. Se você acha assim, você está na inconsciência. Mas se você acha, não, eu não sou nada disso, nem lá em cima, nem cá embaixo. Eu só sou o que eu sou. Quando você firma esse princípio, essa grandeza, você começa então a acordar. Porque o nosso mundo emocional, o que ele quer? Ele só quer o máximo. Quer que todo mundo te bajule, todo mundo te põe no colo, todo mundo te abrace, sabe, te dê elogios, e te leva para lugares, e te convide para ir você em outros lugares, e te dê presentes. O mundo emocional quer isso, quer atenção, quer prestígio, quer elogio, quer tudo isso. Então essa personalidade que cultiva esse lado emocional e ela se entristece e entra em depressão profunda quando deixam de fazer isso, quando alguém não te elogia e você fica triste, você está com problema. Quando alguém não realça aquilo que você sabe que você tem, a pessoa fala de você, mas não realça isso, não destaca, não te deu um primeiro plano e você se entristece, então você está ainda doente, você está ainda muito fácil de cair num processo de depressão, de subavaliação de você. Porque nós só somos o que nós somos, nada mais do que isso. Isso não é pouco e nem é muito, nem é demais, é o normal, o natural. quando você se coloca assim, você não se importa se você é verde, é azul, é magrinha, é gorducha, é isso, é baixo, é alta, você é o que você é. Se você vê nessa conformação, nessa forma, nessa imagem, há uma razão para isso, se apegue a isso e não se importe, desapegue disso. se você veio numa raça negra, por exemplo, que você é negra, não se importe se alguém fala qualquer coisa, há um motivo para isso, é uma experiência sua, especial, você precisa, se aqui existisse uma raça verde, você viesse como verde, e aí também seria muito diferente se todo mundo te criticasse, você não deveria se importar, porque há uma razão para isso e você está participando de um aprendizado, seja como branca, morena, preta, enfim, pardo, não importa, asiático, do olho puxado, tudo faz parte de uma grande lição de você se ver, se valorizar do jeito que você é, nem lá em cima, nem lá embaixo, mas exatamente onde você é, está. Então, quando você, observem isso, nós para acordar precisamos também ser observadores da vida, não fiquem no piloto automático, chega lá, vocês vão no mercado, chega lá, quero verdura, chega na verdura, depois não está vendo ninguém, não está escutando nada, não sabe nem o que está fazendo, pesa, vou embora, vou pegar meu carro, olhem o que está acontecendo, ontem eu estava no mercado por acaso e vi um senhor, chegou, ele chegou, olhava para um lado, olhava para outro e vi uma pessoa, ou fulano, como é que chegava lá e pegava na mão e contava um caso, pegava, ele saía de pé, daqui a pouco a pessoa ia fazer suas compras e ele saía e encontrava outra pessoa, ou como vai, então eu pegava na mão, eu notei que na verdade ele só queria que dissessem para ele que ele estava bem, que ele estava feliz, que ele existia, que ele estava vivo, me parecia uma pessoa sozinha, que de repente até mora sozinha, já de idade, chapéu grande na cabeça, mas ele queria sim, ver pessoas e as pessoas falassem com ele, era o produto que ele queria comprar, ele não pegou nada, saiu, vi ele saindo do mercado depois mais tarde, não comprou nada, mas ele queria, ele queria algo muito mais precioso do que comprar um tomate, uma banana, uma fruta, ele queria que as pessoas dissessem para ele que ele estava bem, que ele estava vivo, que ele estava nesse mundo ainda e que ele tinha, dá para ele alguma coisa, um pouco dessa teia da aranha, do afeto que joga lá, e gruda e faz bem, e aí ele me pareceu uma pessoa bastante conhecida, assim, a primeira vez que eu tinha visto ele lá, mas ele me pareceu uma pessoa conhecida de muitas outras, aí chegava, tinha uma senhora com uma criança, ele falava com ela, ela falava com ele, ele já olhava qual que era a próxima vítima e ele ia lá, e eu notei então, falei, gente, olha que lição, a pessoa não veio comprar nada, mas veio buscar algo muito mais importante, que era a senhora, hoje eu quero que vocês me dêem o testemunho que eu estou aqui, que eu sou querido por vocês, que vocês têm afeto por mim e que eu tenha alguma importância nesse mundo, pelo amor de Deus. E as pessoas comentavam ele, apertavam a mão, ele perguntava por um parente, e ele já ia, daqui a pouco ele estava e tal, passou, falou todo mundo e foi embora, não levou coisa alguma. Então, olhem o que isso significa nesse todo, e muitas pessoas do mundo vão, gente, vão para uma festa, vão para um barzinho, só querendo isso, que chegue alguém e diga para ele, olha, você está aqui, você está vivo, você é querido, você tem importância, fique tranquilo, fique em paz, mas ninguém vê isso, as pessoas acham que mais um está ali, porque ele também está querendo isso, ele também está querendo que as pessoas chegam e digam para ele isso, dê a comprovação para ele que ele está vivo, que ele está, sabe, que ele está bem, que ele não se preocupe, que chega um ponto da pessoa estar isolada, aquele famoso filme do cara da praia, que ele fez o lance da bola, que ele fica tão desesperado para ver alguém, para falar com alguém, para olhar no olho, para ver os lábios se abrirem com um sorriso para ele, aquela energia que chega, ele fica tão desesperado por isso, que ele vai, vai num barzinho, vai no mercado, onde estiver, vai no estacionamento, vê se tem gente lá, enfim, ele tem que ver gente para a gente passar para ele essa prova, e vocês na vida, vocês veem o tempo toda gente querendo isso, não durmam no piloto automático, fique, vocês estão lá na casa de vocês, de repente, bate na porta, você chega lá, uma senhora que você conheceu há muito tempo, oh, vem cá fazer uma visitinha, você está ocupada, não, na verdade, não é visitinha, na verdade, ela está querendo isso, é que você dê para ela isso, fala para ela, oh, você está bem, está tudo bem, está tudo certo, tudo bem, vem cá, bom dia, bom dia, vamos dar um abraço, ela está querendo isso, que você dê a ela mais um elemento de comprovação que ela está aqui, que está bem, que ela existe ainda, que ela não é um sonho. Gente, vocês acham que é brincadeira? Tem gente que tem uma dúvida cruel se ela está sonhando ou não, se ela está aqui. Vocês acham que isso é brincadeira? Tem gente que fica mesmo até dando um beliscão, mas será que eu estou aqui, será que não é um sonho, e será que é verdade? Será que isso aqui é real, né? Será que Deus e Deus existe? Será que essa história... Tem gente que tem necessidade disso, dos outros para dizer quem ela é. Agora, vocês imaginam se uma pessoa dessa chega e você começa, nossa, você está sumida, você está magra, você está feia, você começa a dar exatamente coisas negativas para ela. Ela queria uma coisa boa para se sentir bem por estar nesse mundo e você começa a dar a ela só coisas desagradáveis ao mundo emocional dela. Vocês imaginam como essa pessoa vai sair da sua casa ou no seu encontro que você teve com ela, a diferença que vai fazer se você a tratou bem, com carinho, que você, sabe? Dê um pouco de você para ela. Seria isso uma caridade? Seria isso, talvez, a maior caridade que tem entre nós? Será que é muito mais importante que dar uma cesta básica para alguém ou dar... Enfim, às vezes as pessoas confundem caridade com dar objetos, mas quando você dá de você uma energia, um abraço, uma palavra que ela está precisando, você nota que a pessoa está precisando e todos sabem quando uma pessoa está precisando de uma palavra de conforto, de alento, de força. Nós estamos aqui, gente, para partilhar de nós do que nós somos, do que nós temos, do que nós temos. O que nós temos realmente? será que se você tiver muito arroz na sua prateleira para dar, para compartilhar com alguém, será que isso realmente é importante? É seu? Do que é seu? Dar de você, olha bem a diferença de você dar de você, é dar aquilo que pertence a você em qualquer lugar, em qualquer tempo. isso que é, para mim, é a grande, é a grande doação que você faz quando a pessoa chega e vê, ah, tudo o que ela precisa ter na casa dela. Menos paz, menos carinho, menos amor, menos tranquilidade, menos harmonia, ela está num tumulto danado, está precisando o quê? De você chegar e pegar como um bebezinho, senta aqui, menino, vamos conversar um pouquinho. Isso, para mim, é a maior caridade do mundo. Ele fala, não, calma, cada dia, ele tem uma sequência de outros dias, cada ano, outro ano, o que é hoje não será amanhã, então, acalme-se, não fique atribulada para o dia de hoje, tudo isso vai passar com esse grande mestre chamado tempo, que leva tudo embora, é como uma corrente que vai levando, passando pela sua vida, isso que nós chamamos tempo, leva, tudo passa, daqui a pouco, amanhã está tudo bem, não se desespere, espere esse hoje passar, esse hoje virá ontem, o amanhã virá hoje, e tudo pode mudar. Sabe, essas palavras, assim, podem cair como se fosse, assim, um refrigério no coração da pessoa, acalmar o íntimo da pessoa, e, às vezes, é tudo o que ela queria, não queria mais nada de você. Então, a gente tem muito para dar, é no sentido que existe umas máximas, ninguém, ninguém é tão pobre que não tem muita coisa para dar. Porque tem pessoas que são chamadas entre nós extremamente pobres, mas tem um coração imenso, que produz amor e carinho o tempo todo, gratidão, e isso é um tesouro, que não depende de dinheiro para comprar, nem para vender. então, quando nós que vamos despertando, saindo desse sono muito grande da inconsciência, você começa a ver essas coisas, e aí que você pode fazer uma grande diferença onde você estiver, em qualquer lugar, seja na favela que você mora, seja no condomínio, seja no seu bairro, na sua cidade, as pessoas vão fazendo uma grande diferença, porque elas sabem na hora da tribulação, daquele desespero imenso, essa pessoa tem um grande estoque de carinho, de afeto, de amor, de abraço para dar e de palavras de conforto para essa pessoa. Então, quando a gente imagina assim, bom, então, eu posso sempre ser caridoso, posso ou não posso? Depende de se eu tenho dinheiro no bolso? não depende, não depende. As pessoas mais chamadas, entre aspas, caridosas que eu conheci ou pessoalmente ou de ver a história, como a chamada Irmã Dulce, por exemplo, que não tinha nada, não tinha nada, tinha uma caminha só para deitar e dormir e cuidava das pessoas noite e dia. E tinha sempre aquela prava meiga para dar. E o Chico Xavier mesmo, sempre pobre, não teve nada de bens, ele sempre tinha uma palavra amigo, uma palavra, sabe assim, que enchia o coração da pessoa, acalmava aquele desespero da perda por um filho querido, a mulher ou o marido que tinha partido para o outro lado. Ele sempre tinha aquela palavra de ânimo, sabe, de carinho, de regimento. então, a gente tem que ter muito cuidado quando pensar nessa coisa assim da caridade, da doação, todo mundo já pensa em pegar um objeto, doação e dar para o outro. Doação, para mim, é uma palavra tão extensa, imensa. Doação é um olhar que você dá com todo carinho a uma pessoa que passa. tem gente que você olha para ela, você vê que ela está desesperada, parece que o olhar dela prende no seu e ela acaba te cumprimentando, nem que seja com gesto de cabeça assim, né? Porque você olha com total desinteresse, mas assim, mandando energia, né? E a pessoa sente, a pessoa acaba sentindo o olhar da pessoa quando você olha para ela com esse olhar assim, de humano, né? É mais um irmão, uma irmã minha que está aqui, está aqui agora. Pode nunca mais estar, mas agora está. E uma coisa interessante é que a gente tem que aproveitar o momento presente para fazer isso para a pessoa que passar, tocar na sua vida. Porque talvez nunca mais você vai vê-la. E vai fazer uma grande diferença se você fez uma doação ou não, para aquela pessoa que precisava. Então, não deixe, não se neguem se a pessoa solicitar. Não é invadir a privacidade da pessoa, né? Tem gente que não gosta. Você chega e, ó, estou vendo que você não está bem e tal. Não. Se ela vir até você, não negue de fazer a sua doação, né? Nossa, eu estou tão atribulado e tal. Olha, eu estou precisando de uma palavra assim. olha, eu tenho muitas palavras. Se você quer um pouco, posso te dar. Não, vem cá, senta aqui, né? Então, esse mundo é uma troca. É uma troca o tempo todo e nós temos que ter consciência disso. Se você vai trocar, dê o melhor de você. Dê o melhor de você. Se está numa conversa sobre um assunto, seja qual ele for, dê a melhor palavra sobre aquele assunto, seja o que for. Então, se a pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido, né? Que partiu para o mundo espiritual, escolha as palavras certas para falar daquilo. Que é importante. Isso aqui é uma viagem, né? É muito bom você falar isso para uma pessoa que perdeu o ente querido, que aqui é uma viagem. Nós vamos viajando e de algum ponto você tem que descer do seu ônibus, do seu trem. E terminou a viagem. e que é natural com todo mundo, que a gente tem que ter fortaleza bastante, né? Para compreender isso, né? E deixar que o outro parta em paz. Porque durante esses longos anos que eu labuto no mundo espírita, o que eu mais não vejo falar é sobre essa história dos obsessores, né? O obsessor, obsessor, todo mundo é obsessor. Digo para vocês com real certeza, a maior obsessão que existe é dos vivos com os vivos e dos vivos para os mortos. Tem gente que tem obsessão tão grande, ferrenha com uma pessoa viva, uma pessoa viva com a viva, que ela não deixa o outro em paz. Seja em pensamento, seja em ações, seja em tudo, em desejos, e atrapalha muita vida do outro porque pensamento é energia também. Palavras são energia e geralmente quem pensa também fala e vai juntando palavras, energia, imagens e tudo que você faz constantemente acumula. Então, tudo que você fala de uma pessoa constantemente vai acumulando. E tem ainda aquela obsessão terrível da pessoa que ficou viva com a pessoa que morreu. De lá para cá são casos muito menores e bem mais raros. Existem, mas é bem muito mais raro do que se imagina. Tem gente que pensa, olha, lá em casa deve ter uma obsessão porque as coisas não estão dando certo, aquela confusão. Quando você vai ver, tem pessoas ali que estão com problemas sérios de desequilíbrios mentais e só pensando coisa ruim e o outro também pensando e aí forma aquela egrégora de pensamento ruim dentro da casa. Aí aquele que a vez está melhor começa a não ficar bem mais por causa dessa, viver com essas energias o tempo todo e sempre tem um mais sensível dentro da casa do que outros. Esse mais sensível sofre mais porque percebe mais a casca é mais fina. Vamos dizer assim, tem gente da casca grossa que eles chamam, mas esses são da casca mais fina, são muito sensíveis a esse tipo de energia. Então, há uma realidade muito grande no mundo espiritual também dessa coisa da obsessão. É muito pouco os casos de obsessão e muita gente compreende como obsessão uma visita daquele que partiu e voltou para ver como estão seus parentes. aí alguém não, tem obsessão porque eu senti a presença do fulano. Aí alguém viu uma sombra e a sombra igualzinha a dele. O que era o certo? Você agradeceu, que bom que você está aqui visitando a gente, nosso carinho mesmo por você e tal. O certo seria isso. Não, aí eu vou no centro espírita porque eu senti aqui a presença do fulano e o fulano viu uma imagem ali parecendo dele passando ali e deve ser ele, Deus me livre, já estou com medo, estou arrepiado e aquela história. Poxa vez amava e dizia que amava e gostava demais da pessoa só porque morreu, deixou o corpo, mas não gosta mais. Porque todo o amor nosso, o verdadeiro sentimento, ele se resume de espírito para espírito, não é da matéria. então, se a matéria findou, o amor não tinha como findar porque o espírito continuou vivo e mortal para sempre. Então, não haveria como a pessoa deixar de amar o outro. Não é? Então, o nosso amor ele precisa, assim, quando é verdadeiro por alguém, não importa se ele está aqui, de frente, visível aos nossos olhos ou não. Ele é uma frequência eterna que permanecerá ao nosso redor o tempo todo. Onde ele estiver, a frequência dele está aqui. Os pensamentos dele poderão estar aqui na antiga casa dele e você tem que simplesmente agradecer quando você percebe a energia dessa pessoa na sua casa de novo que tanto conviveu. Tenha pensamentos bons com ele, que ele esteja bem, que esteja já com novos projetos na vida. Eu gosto sempre de pensar um espiritismo dinâmico, racional, sem essa coisa medrosa de espírito, de gente que já morreu. Eu não gosto disso, eu gosto de uma coisa assim, você pensa, não, ele mudou de dimensão, ele estava aqui, ele está aqui, mas ele pode me ouvir, ele pode receber minhas energias, ele pode receber, digamos assim, meus agradecimentos, ele pode receber e pode mesmo. Então, eu não gosto dessa coisa assim, ah, morreu, tomara que ele esteja em um lugar bem distante daqui, eu tenho medo só de pensar que não sei o que lá. A vida pertence a dois planos interligados e não desliga nunca. É sempre assim. Os seres humanos todos estão ligados por uma uma teia, ela é chamada isso na colmeia, é chamada de ladrilho, onde ficam os favos de mel é formado um ladrilho. Aquela forma de seis lados é como os seres humanos se ligam por energia, faz uma teia por toda a Terra. Então, todos nós estamos ligados naquela matriz, naquele tipo de matriz que são as abelhas. As abelhas por um, uma demonstração divina de como nós somos ligados. Então, nós somos ligados seis lados, cada um de nós é ligado a seis e os outros, os outros já vão ligando as outras seis e infinitamente. Então, a nossa energia se liga por essa teia com todos do mundo inteiro. Então, você fala assim, ah, fulano estava que morreu, desligou para sempre, foi embora, não foi embora. A presença física, a condensação, o último está, foi, chamado matéria. mas, como espírito, não há desligamento, nós, inclusive pessoas que vocês podem não gostar aqui, quando vocês saem fora do corpo, chega lá, não existe isso não gostar, vocês podem ser amigos e conversar, eu vejo isso. Pessoas que não se relacionam, não se falam aqui, chega lá, estão tranquilas, lá, batendo papo, conversando, rindo, porque o problema era da matéria, só. Boa tarde, vamos sentar, gente. Não era da matéria, sabe, o problema era só da matéria, não era espiritual. Então, quando vocês pensam assim, não existe essa história de inimigos, sabe, ah, esse é meu amigo, aquele é meu inimigo, aquele eu não gosto. todos somos irmãos neste grande endereço preparado para todos nós aqui no universo, chamado Terra. Então, estamos ligados e pronto. Não adianta você querer não gostar de alguém cedo ou tarde, cruzar-se-ão na matéria de novo. Então, terá que haver essa harmonização de novo. Porque nosso grande objetivo é estar em paz com todos e em harmonia com todos. Por isso que, às vezes, nós temos que participar de vidas de algum desafeto que você, digamos assim, diz que não ama, que nem é seu irmão, se você acha que não gosta, para poder você fazer essa harmonização de novo. É como se fosse um batismo, né? assenta de novo a energia, assenta de novo o carinho de novo de ser humano e pronto. Às vezes, somos obrigados a viver de novo uma vida para que isso... Alguém fala assim, ah, mas isso é resgate, é pagar dívida? No meu entendimento, não existe essa coisa de pagar dívida, de resgate. Existe de buscar o entendimento do porquê. se você não tem afinidade com a pessoa, tem uma certa aversão com ela, você teria que buscar o porquê disso. No fundo, você vai verificar que, às vezes, é uma coisa tão sem importância que isso, quando você compreender isso, elimina automaticamente essa aversão, esse não gostar ou até ódio, né? Que algumas pessoas têm. Porque o ódio, na verdade, é um grande amor contrariado. Tira a contrariedade que o ódio vira amor de novo, né? Então, a gente vive enganado de muita coisa aqui por falta da consciência do entendimento. Por isso, é preciso buscar esta consciência que vê, que acorda, que vê, vê além dos olhos. O Cristo que disse muito isso, né? aqueles que têm olhos para ver, quer dizer, que têm consciência para olhar, enxergar, e ouvidos para ouvir. Porque a maioria de nós olhamos e não vemos, achamos, escutamos, mas não ouvimos, tudo passa direto e você não percebe que as coisas estão aqui. Tem gente que fica querendo buscar explicações para as coisas mais, inventa coisas para buscar explicações e as coisas estão tudo aqui, são tudo simples. Eu entendo que, na minha visão, tudo é muito simples. Tudo que o pai deixou aqui, todas as formas, é tudo muito simples, mas os homens complicam, né? Na falta de entendimento, eles embolam demais as coisas, começam a criar muitas coisas, tipo o misticismo, né? Começa a criar o misticismo, de repente uma fé que não permite o raciocínio, e aí você não compreende, você esquece que às vezes é levado pelo seu mundo emocional e não por uma lógica, por um raciocínio, e o seu mundo emocional ele não quer saber de nada, ele é surdo, mudo e cego. Então, quando você deixa levar pelas emoções, você nunca vai fazer a coisa certa. Então, nós precisamos nos observar o tempo todo para ver o nosso nível de inconsciência que nós estamos e ver a necessidade do acordar. Ter aquela capacidade de olhar e ver, de ouvir e escutar realmente. Dentro do que nós falamos, alguém tem alguma questão, alguma pergunta para fazer que possamos esclarecer mais quem não entendeu? e assim, quando a gente vem nessa vida, você vê alguma coisa com outra pessoa, né, com os idiomas, e aí você sabe que você tem que resolver com ela, e aí você tem que tentar se deixar com ela, resolver o que você acha aqui agora, no último momento. E aí a pessoa não quer, tem que se deixar, tem que aceitar também dia de óbito, sem nada, né, humana. Normalmente as pessoas são trazidas para cá para, elas são, elas são, elas vêm, são, isso é acertado lá fora, né, elas vêm, olha, vocês vão voltar lá para vocês compreenderem essa situação e ver que vocês criaram uma coisa que nem existe, né, um sentimento que não havia necessidade de nem existir. E essas pessoas voltam para cá, às vezes até numa convivência muito estreita, mas se um deles não age daquela forma, age ainda dentro de, do que era antes, e você, numa intuição, sabe que tem que fazer toda uma harmonização daquele, com aquela pessoa, faça a sua parte e deixe a pessoa, porque você vai fazer o desligamento com ela. Eu expliquei aqui um dia o processo da libertação, quando você cria, você desamarra todos os seus compromissos com todas as pessoas que você tinha. Então, se esse era um compromisso que impediam a sua libertação, você faz a sua parte, desata o seu nó e deixa ele com o processo dele. Está certo? naturalmente, você vai agir como você é, com a sua bondade, com a sua compreensão, e, se a pessoa não tem isso, faça você, no tempo que você tiver, para fazer essa harmonização libertação com a pessoa, você vai agir, o melhor que você tiver, você vai dar, você vai fazer. Agora, se você criar um novo atrito com a pessoa, possivelmente, isso ainda vai ficar amarrando você num processo futuro de libertação, que você tem que cortar todas as amarrações que você tem com qualquer pessoa e todos os processos de culpa que você carrega, você tem que se livrar deles também, para que você possa, então, ter o seu processo de libertação pronto. Sabe, é quando você é você sem nada para pegar, você não tem um compromisso com fulano, você tem que cumprir, não, você não tem mais nada. Então, você pode ser você, escolher o seu próprio caminho, escolher o que você quer fazer daqui para frente, qual a grandeza que você quer buscar, mas, por isso, você passa pelo processo de libertação. você não pode ter nada, nenhuma palavra que você deu a alguém que você, olha, eu prometo fazer isso. Se você tiver, você tem que cumprir a promessa primeiro. Por isso, tem uma regra que eu sempre digo, ela, pense muito antes de dizer sim a uma pessoa num pedido dela, seja o que for. Depois que você disser o sim, pense dez vezes em não cumprir. Pense dez vezes em não cumprir. Porque isso é que prende as pessoas umas às outras aqui. Essas amarrações que ficam vidas e vidas não desamarra. São compromissos um com o outro. Isso é leite de morte, não é, seu Zé, ou não? Hein? Quando a pessoa está morrendo, quando a gente fala, não, eu prometo, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar da sua família. Exato. Esse é o pior deles. É, né? É o pior deles. Você não é obrigado a dizer, nem que a pessoa estiver morrendo, você não é obrigado a dizer sim. Fale assim, olha, eu vou, eu vou, eu vou ajudar, achar uma pessoa que cuide, né, dos seus filhos, vou, nisso eu, né, vou contribuir, tal, mas fique tranquilo, tal, mas não diga assim, eu prometo cuidar dos seus filhos. Você está perdido. Porque aí você vai ter que cuidar. O ser humano, quando dá a palavra, ele está vinculado lá em cima. Você tem que cumprir. se você não cumprir, tem preço. Apagar. Vai falar. O senhor fala um negócio que a pessoa que quer se mostrar, é assim, às vezes está precisando de uma palavra, qualquer coisa. Igual eu estava vendo, aí eu parei ali, como eu falei com o senhor, conversando com o senhor, questão se diminuta, ele me contou a vida dele, falou tudo da vida dele, falou que ele não, não tinha família, não tinha filho, porque ele tinha isso, tinha aquilo, e ele com um prato de comida assim, eu fiquei olhando para ele assim, meu Deus, quanto ele está carente de... É, eu queria que você provasse para ele que ele estava ali, que ele estava bem, que ele estava vivo, que ele era importante, né, só isso, ele estava olhando para você, falando para você, para você, não, poxa, tudo bem, mas está tudo bem, não se preocupe, né? Eu tinha que falar com ele tanta coisa que ele falou que não tinha, senhor Zé, que eu falei, já que o senhor não tem, ele só pode me adotar. É, porque ele falou que não tinha. É. Você estava lá e falava assim, mas que bom que você não tem peso nenhum para carregar, né? É, está leve, não tem peso para carregar, não tem preocupações, porque tem gente que tem tanta coisa que a vida dele se torna muito difícil com as preocupações de cuidar das coisas, dos brinquedos, né? Aí ele sofre demais, se mata às vezes, eu conheço pessoas que se matam para cuidar das coisas dele, esquece dele, né? O que importante é ele, ele tem que cuidar dele. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande conosco mesmo, né? Cuidar desse corpo que foi nos dado, sabe? Cuidar da nossa vida mesmo, cuidar desse aperfeiçoamento constante que nós temos que estar sempre ligado nisso, né? Não podemos viajar nesse piloto automático, né? De só maldade, falar dos outros e criar problema e sabe para todo mundo, olhe para você, se recolhe assim e olhe para dentro de você. Nós temos um vício muito grande de olhar, olhar para fora de nós. Nós não olhamos para dentro. E quando você só olha para fora, você pode agir da pior maneira possível, você não está vendo e você está olhando para fora. Você tem que olhar para você o tempo todo, ter uma tensão em você ligada e deixar a sua consciência como se fosse um observador aqui, que ela fica assim, você não devia ter feito isso. Olha, presta atenção, cuidado com a língua, não fale dos outros, né? Olha, seja um pouco melhor a cada dia, né? Cada dia você tem que ser um pouco melhor. nós temos que ter essa ligação constante para que se nós quisermos realmente sair dessa volta constante para cá de encarnações dos mesmos estágios, né? Nós temos que sair dessa roda, sabe? Ficar cá em cima, entender e aí começar também a ser trabalhadores do pai aqui para ajudar a reconstrução desse mundo. Nós temos que trabalhar para isso. Falar, meu pai, eu estou aqui, ó, o que quer que eu faça, né? Quer que eu ajude em quê? E ele precisa de muita gente aqui para ajudar nessa mudança do mundo. Porque o mundo está igual a um barco sem rumo, né? Sem direção. E ele precisa de muita gente. Cada cabeça que for mudando para o pai é uma luz que acende aqui na Terra. Cada mente, cada cabeça que for mudando no sentido, assim, de melhorar e de voltar para o lado do bom, para o lado do bem, de deixar a maldade de lado, é uma luz que vai acendendo aqui. É a frequência vibratória que vai julgando. E isso é muito importante no conjunto da humanidade. Alguma pergunta mais sobre a nossa fala de hoje? Sim. 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 um perigo muito grande que eu de passagem eu falei, mas vamos voltar a falar, é quando as pessoas por motivo de interesse ou não, as pessoas criam deuses aqui na Terra. o que é isso? Pode ser um cantor, por exemplo, que você gosta, pode ser uma atriz, um ator, pode ser um deputado que aí todo mundo admira, começa a criar um deus, o fulano é isso, o fulano é aquilo, enfim, isso é muito ruim. As pessoas vieram fazer um trabalho aqui, podem sair se bem ou não, mas é natural isso. você não pode endeusar pessoas porque isso distorce o entendimento de tudo. Você tem que olhar para a pessoa como ela está lá fazendo um trabalho geralmente direcionado lá de cima. Se é um trabalho importante, a ordem vem de cima. Não é pessoas que são importantes, mas é a ordem que vem lá de cima. Então, a gente deve fugir o tempo todo desse endeusamento, aí ficar famoso, aí vai para a televisão, vai não sei para onde, não sei o que lá. Isso é um perigo, isso alimenta a vaidade e a pessoa acaba se perdendo. Vaidade derruba qualquer um. A gente tem que fugir da vaidade, desse orgulho, ai, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós somos só um ser humano aqui, tentando aprender, acordar, só isso. Todos, deputados, senadores, presidentes da república, tudo, tudo é a mesma coisa. Está querendo acordar, está querendo ver, o que ele está fazendo lá são funções, está exercendo uma função só. Mas, na verdade, é todo o ser humano tentando acordar, buscar a consciência. Seja ele um médico, seja quem for, ele está tentando acordar, na verdade. E, às vezes, nesse tentativo de acordar, se há um endeusamento da pessoa, e muito elogio, e muita coisa, e muita vaidade, a pessoa pode se perder realmente, seja o presidente, seja um deputado, seja um ator, uma atriz, seja quem for. Então, a gente tem que reconhecer o valor da pessoa e só, mas não endeusar uma pessoa. Porque, uma coisa que se pede muito no mundo espiritual, que nós não criamos, criamos, criamos dependência com ninguém. A dependência do ser humano à outra é uma doença. Nós não podemos ser dependentes de ninguém. Porque nós temos um trabalho aqui para fazer de nós. Então, você tem que reconhecer uma autoridade que uma pessoa tem, ela sabe de uma coisa que pode te ensinar, né? Ou você pode recorrer a um profissional, isso é um respeito à função dele. Mas você não pode criar uma dependência. num passado distante, tinha os mestres, né? Que aí, tinha o discípulo que era um dependente dele para tudo. Tudo o mestre fala, você não pode fazer isso, você vai fazer aquilo, você não pode, não pode, não pode. Esse tempo acabou. O mestre, se estiver aqui, tem que dar às pessoas elementos para elas crescerem sozinhas, mas não andar atrás dele dependendo dele. isso não pode acontecer. Isso é diminuir as pessoas, né? O mestre verdadeiro é aquele que dá para a pessoa a forma dela encontrar o caminho, acender sua luz e daqui um pouco ser um mestre também, não é? Mas não falar assim, ó, faça nada não, você só olha para mim, tudo que eu fizer, você faz, copia de mim. Isso é dependência, né? só o que eu falar para você fazer é o que você faz. O seu livre-habito não vale nada, você tem que me seguir. Isso é, isso não pode acontecer, né? Então, neste mundo, oba, neste mundo nosso, o tempo, o tempo de seguir acabou. O mestre, o maior mestre, o mestre verdadeiro que teve aqui, que foi o mestre Jesus, ele deixou as fórmulas certas, todo o ensinamento, para que nós pudéssemos nos transformar em mestres também. E ele dizia, até para os seus discípulos, tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Parem com isso, de ficar me endeusando, né? Vocês podem. Tinha uma pessoa doente que chamava, ô, mestre, cura esse aqui, ó. Ele ria e falava, tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Parem com isso, né? Então, hoje nós não podemos alimentar a dependência de ninguém. Ninguém pode ser endeusado porque cai na vaidade e a pessoa se perde. Nenhum deputado, nenhum presidente, seja quem for, um grande cantor, não pode ser endeusado. Ele está exercendo a função dele, entenda isso. Por mais que você goste de um cantor, não transforme ele num Deus. Ele está fazendo uma função. Você acha linda da voz dele, tá, tudo bem. Só isso. É um ser humano como outro qualquer. Você não pode criar um Deus porque vocês gostam. Isso alimenta a vaidade, distorce a razão dele estar fazendo o trabalho. tem deputado às vezes que viram líder, né? As pessoas adoram e andam atrás e tal, às vezes um senador. Isso é um grande erro porque acaba preparando a queda dele porque todo mundo que é muito, assim, paparicado demais, ele acaba a vaidade subindo demais e o orgulho. E aí ele comete erros. Erros, às vezes, até grosseiros. Então, hoje, no mundo espiritual, eles não gostam de seguidores, mas pessoas que compreendem, que compreendem a mensagem, mas não sigam, desenvolvam em si a capacidade também da consciência. É o que eu sempre digo para vocês. Eu não estou ensinando nada para vocês. Eu provoco vocês. Eu sou um provocador, né? Provoco o que está em vocês. Nada do que eu falo aqui, vocês não sabem. Vocês sabem tudo isso. Só que, às vezes, precisa provocar para vocês trazerem de dentro o que vocês já sabem. Tudo isso, desde a criação, vocês têm registrado. Mas precisa, às vezes, de provocar, né? O fogo, ele só surgiu pela provocação, né? O fogo estava lá. A provocação de dois paus ou de duas pedras batendo até que o fogo saiu. A provocação. Então, muitas vezes, quando o mestre disse naquele livro de Tomé, por exemplo, que eu já trouxe aqui, o Evangelho de Tomé, ele deixou só frases provocativas da consciência. Quando ele disse, por exemplo, conheça aquilo que está à sua frente, que o está oculto vai ser te revelado. Significa o quê? Tudo isso que eu falei hoje, olhem, veem isso. Vocês veem pessoas pedindo bênçãos para vocês. Diga para mim que eu estou vivo, que eu existo. É quando ela chega, pede um bom dia, pega na minha mão aqui, me abraça. Vocês veem todo dia isso. Na verdade, ela tem dúvida se ela existe realmente, se tudo é uma ilusão. Ela quer a comprovação que ela existe. Então, o que ela quer que você doe a ela esse bem maior da confiança. pensa, não, você está aqui mesmo, vem cá, tudo bem. Como é que está a sua família? Ele, ah, está a família. Nossa, então, sabe? Ele vai fazendo um arquivo que ele existe realmente. Quando eu conto o caso desse velhinho no mercado, ele não foi comprar nada, ele só queria que as pessoas dissessem para ele que ele estava bem, que ele existia. Aí chegava um, ele, oh, pegava na mão. Como é que vai? Com o padre está bom? A mulher, ah, está, está tudo bem. Então, ele dava a ele de volta uma segurança que ele, sabe? Estava ali, inteiro. Então, tem muita gente pedindo doação, doação de vocês. Tipo assim, oh, diga para mim. Olha para mim, eu estou bem. Fala para mim alguma coisa assim, né? Eu estou aqui mesmo? Eu existo? Eu sou importante? O que mais, uma coisa que o ser humano mais pede aqui, dentro da inconsciência que nós falamos, é se ele é importante ou não. É se ele é importante ou não. Mas, enquanto o ser humano estiver pedindo que os outros digam se ele é importante, ele ainda está na pobreza da inconsciência. Porque o dia que você estiver na riqueza da consciência, ninguém precisa dizer para você que você é importante. Você sabe, você tem certeza que todos são importantes igualmente, todos foram criados com um propósito e que não há necessidade de uns falar que, oh, você é importante, olha, fique tranquila, fique em paz, você está bem, levanta você. Não há necessidade. Mas, no mundo da carência, da inconsciência, hoje, as pessoas precisam que você faça doações. Aqueles que sabem disso e têm condição, façam doações. doações, que jeito? Tudo bem. Você está bem? Vem cá, pega a minha mão, dá um abraço, tal, se eu tenho essa liberdade com você. Mostre para a pessoa que você se imposte com ela e ela vai sentir-se bem. Nossa, realmente, eu existo, né? Eu existo nesse mundo, eu tenho importância. Então, são duas coisas, são duas ações. Uma, na inconsciência que você tem que fazer isso e outra, na consciência em que você vê que não haveria necessidade disso. Mas você, se você está consciente, você dá porque os outros precisam. Mas você não sente necessidade mais. Porque você tem a plena certeza que você tem a ligação com o pai, que você é um ser que está aqui, que você veio fazer um trabalho, que você é importante como todos os outros. Você tem essa certeza absoluta. Então, você não precisa ninguém falar que você é importante. Não precisa ninguém te elogiar mais. Dizer que você é isso, você faz um trabalho maravilhoso, que você é bonito, isso e aquilo, você é inteligente. Não precisa. Você sabe do que você é. Que você só é o que você é. E não mais e não menos. Então, são dois raciocínios que a gente trabalha aqui sempre. Um da inconsciência que depende do trabalho espírita, depende de tudo. O mundo da consciência não depende mais de um trabalho espírita, não depende de elogios, não depende de nada. Você sabe. Sabe perfeitamente por que está aqui, por que veio, o que vai fazer e até quando vai voltar desse mundo. Então, se nós estamos no mundo da inconsciência, temos que também agir assim com as pessoas. Principalmente aqueles que já têm mais consciência. façam as suas doações, não neguem. Quando, tipo, o velhinho te cercou lá para conversar com você, ele queria, na verdade, que alguém escutasse ele para mostrar que era real, que a vida dele é real, que tem alguém que escuta, conversa com ele, troca ideias, né? Ele queria isso. Ter uma certeza absoluta que ele estava aqui e que está tudo bem. Tem pessoas que ouvem, né? Que o ouvem e que falam com ele. Então, assim, é como se fosse uma religação que ele estava procurando com você. Dele, uma religação a cada momento. Porque, se não, vai caindo naquele processo terrível que é a doença do século agora, que é a depressão. Quando você vai perdendo a ligação com todos e você vai achando que nada mais compensa, que tudo acabou, que você não compensa estar vivo nesse mundo e que você está indo num buraco que não tem mais sentido a vida e que você vai afundando, afundando, podendo chegar até num suicídio porque você desiste de tudo. Esse é o outro lado da moeda. Alguma pergunta sobre a nossa fala de hoje? Por favor. É quando eu falei dos obsessores, né? Que as pessoas no mundo espírita falam de bairros de obsessão de obsessores. Esse é um grande engano que existe. Os obsessores, na verdade, estão aqui. São dos seres vivos com os seres vivos. Essa é a grande obsessão. ou se não do que está aqui na matéria, do ser vivo com aquele que morreu. Faz a obsessão dele lá. Ele não tem sossego. É o tempo todo. Ou lamentando a morte ou falando mal dele. Ou aquela pessoa, meu marido que morreu, meu Deus, agora como é que eu faço? E aquela energia pegajosa que vai o tempo todo. Ele podia estar aqui comigo. Por que ele foi, me deixou? aquele desespero. Ou se não, aquela ingrata. Tomara que ela está no mais profundo, não sei de onde, porque ela era ruim, acabou com a minha vida. É a obsessão, né? Ela morreu, já morreu tarde, devia ter morrido há mais tempo. Esse é o obsessor daqui para lá. os obsessores que acontecem de lá para cá são muitos os raros casos de ódios ferrenhos entre pessoas que ficam mal resolvidos e aquela pessoa que foi guarda uma tremenda mágoa e um ódio e tenta achar um caminho para chegar até o outro aqui, que não é fácil achar o caminho de lá para cá. aí ela pode realmente se instalar de novo próximo do outro e causar, mas isso é muito poucos os casos. O caso maior é de vivos para lá ou vivos entre vivos. que é muito comum as pessoas... Acontece uma coisa, tem um obsessor comigo e ela quer, por mais que você faça trabalho, ela quer que o obsessor exista lá. Ela criou o obsessor na cabeça e você não tira da pessoa o obsessor. Ela quer um obsessor porque o obsessor justifica uma série de erros que ela está cometendo na vida dela. O obsessor aqui é o culpado. É muito tranquilo isso. Se não fosse o obsessor, eu não tinha feito isso. Se não fosse o obsessor, eu não tinha maltratado meu marido, eu não tinha xingado minha mulher, eu não tinha feito nada. É o obsessor. Foi os espíritos que fizeram, não fui eu não. É muito cômodo isso, você botar tudo em cima de um obsessor, de um espírito maligno. eu digo para você, se você está um pouco aqui na Terra, que vocês ficariam assustados. O problema nosso é aqui, de pessoa para pessoa. É de descontrole emocional e raivoso uns para os outros aqui. Que é essa que é o que nós passamos mais. E aí você está com ódio do outro, você faz o quê? Vou na encruzilhada e vou acabar com a sua vida. porque é isso. Aí sim, não tem nada a ver com o mundo espiritual. É ódio aqui entre as pessoas. Aí as pessoas falam assim, está vendo? São espíritos malignos que estão aqui. Não. São pessoas aqui que estão com ódio de uma das outras. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. É as pessoas que estão pedindo, pedindo guerra, pedindo energia pesada um para o outro. Isso existe muito, muito, muito. Pensamentos horríveis uns com os outros. gente com rezas violentas uns com os outros. Gente pedindo a morte de gente, todo dia tem de monte, gente pedindo a morte uns com os outros. Sabe? Mas é os vivos aqui na inconsciência, eles estão fazendo isso. E aí o mundo espiritual fica levando a culpa de tudo, né? Tudo é espírito. Ah, tem um espírito lá. Tem um espírito assim, está cheio de espírito lá em casa. Ah, tem espírito. Tem espírito, falta um olho, outro falta um dente. Não sei o que lá. Espírito sem cabeça. Sabe? Aí vai criando umas lendas e vai piorando cada vez mais. Mas na verdade o problema é nosso aqui. De trabalhar coração, sabe? Trabalhar sentimentos. Trabalhar gratidão por estar vivo. Trabalhar porque você tem pessoas aqui ao redor que você pode olhar e ver que você não está sozinho nesse mundo. Pior coisa do mundo é estar sozinho aqui. Seria horrível você estar sozinho aqui. só mato, só bicho, árvore, mosquito. Cadê? Cadê um ser humano para você olhar e se reconhecer nele? Então, o importante é o trabalho é aqui, gente. É aqui que é a grande luta nossa. De melhoramento a cada dia, sabe? De aperfeiçoamento. Muito obrigado a vocês e até sábado que vem. Aplausos. Aplausos. Obrigado.